Bem-vindos a mais uma edição de Plus Blizzle, o seu programa de debate de World of Warpeth. Galera, em janeiro nós fomos surpreendidos, na verdade foi em fevereiro, nós fomos surpreendidos com a notícia de que a Microsoft estava comprando a Activision Blade. Isso deixou os jogadores muito animados, muito exasmados para o futuro. Do que a gente pode esperar de todos os jogos da Blizzard. Mas, logo em seguida, começaram a surgir informações de que talvez essa compra não seria finalizada. De que o verno americano estaria investigando tudo o que está acontecendo. Por isso hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque toda live alguém vem me perguntar se isso pode realmente acontecer e a Microsoft não compra ablidos, não compre World of Warcraft. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Diminuindo a latência SMS dos MMOs. Acabando com os desconects e o lag das suas partidas online. E agora o NoPing tem uma nova ferramenta, que além de tudo isso, também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link. Vocês vão clicar nesse link. Vão baixar o programa. Vão fazer o cadastro. Vão usar o cupom Lorde Moessa. E sempre que vocês usam o NoPing, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que você não está usando o NoPing? Galera, pra começar, vamos fazer aquela rápida revisada, pra quem não está sabendo. No início de fevereiro, foi anunciado que a Microsoft tinha chegado ao acordo pra comprar Activision Blizzard, por 68 bilhões de dólares. Uma das maiores compras da história da indústria norte-americana. E isso gerou notícia em tudo que é site. Apareceu na Bloomberg, apareceu na CNN, apareceu na ABC, apareceu na Globo, apareceu em tudo quanto é lugar. Mas, também gerou muita dúvida sobre os jogadores. O que eu vou falar pra vocês nesse vídeo? Eu quero explicar como é que funciona esse sistema, como é que é feita essa compra, essa negociação entre grandes empresas e que notícia é essa que o governo americano estaria investigando. Isso é pra deixar a gente preocupado ou não tem nada a ver com isso, porque eu sei que muitos sites, muitos influenciadores falaram pra caramba sobre o assunto e deixaram os jogadores muito preocupados. Vamos lá. Pra começar, como são essas compras e o que acontece? Esse tipo de negociação entre grandes empresas, como é que ela se dá? Primeiro, os executivos, os diretores das duas empresas, eles começam a conversar. Essas negociações são coisas que levam muito tempo. Estamos falando de negociações de um, dois, três meses. E ali, a gente tem uma negociação só com os autos executivos, só com os CEOs, o Board of Directors, que são os diretores daquela empresa. Então, primeiro você tem uma conversa meio que informal, depois você leva essa conversa formal e aí eles começam a conversar sobre o assunto. Nesse meio tempo, quando a conversa vai pra frente, as duas empresas, elas contratam, ou elas têm advogados dentro da empresa que eles utilizam, mas normalmente o que eles fazem? Eles contratam advogados de fora, firmas de advocacia, na verdade, não são exatamente advogados, firmas de advocacia ou de consultoria pra quê? Pra fazer uma análise. Porque quando eu quero comprar a sua empresa, eu tenho que saber quanto que vale a sua empresa. Eu tenho que saber como está a sua empresa. Então, as duas empresas contratam consultorias pra fazer uma análise. A que quer comprar, ela contrata pra saber quanto a empresa vale e a que vai ser vendida quanto a empresa vale e se ela tem algum problema que pode diminuir o seu valor e se tem como ela fazer alguma coisa. Então, eles contratam, essas consultorias não se falam, elas não conversam, entregam seus relatórios. Sabendo quanto é que é o valor ali, começa a negociação entre elas pra saber, olha, eu acho que a tua empresa vale 70 milhões, porém, você tá metido em tanto problema que eu vou pagar 65. Ah, 65 é pouco. Vamos pagar em 69, olha, tá, 67 pode ser pouco, 67, vamos fechar 68, vamos fechar 68. E aí eles fecham, ok? Mas quando é feito esse acordo, e foi isso que aconteceu, os CEOs, os executivos, fizeram essa negociação e concordaram. Isso é, o Bob Kotak e o presidente da Microsoft, o Phil Spencer, eles negociaram e fecharam acordo, ok? Mas não termina ali. Na verdade, esse daqui não é exatamente o primeiro passo. Nós poderíamos estar em 50% do processo. Depois que as duas empresas, elas concordam, aí começam realmente os trabalhos. Por quê? Antes, a consultoria, ela vê de fora. Olha, eu vou analisar aqui as informações que eu tenho, eu vou analisar os balanços contábeis, eu vou analisar a informação que eu tenho, ok? Depois que esse acordo é feito, as empresas, elas começam a trabalhar mais em conjunto. Como? Aí, os advogados e os consultores, que pode ser a mesma firma de consultoria também, eles vão começar a conversar para analisar. Por quê? Dois pontos. Porque aí os consultores, eles vão avaliar. Olha, nós já avaliamos a empresa em 70 milhões, mas depois que a gente analisou, pegou os dados aqui de dentro da empresa, descobrimos que elas têm um buraco. Ela tem aqui, ela está devendo 20 milhões, 20 bilhões em ações legais de funcionários. Então, ela não vale tudo isso. Então, vamos voltar atrás. Então, eles começam a fazer uma análise mais profunda. Só que o que leva mais tempo também são as negociações entre os advogados, do contrato. Porque as empresas, elas têm que negociar muitas coisas. Numa questão, vou comprar você, beleza, você tem 20 milhões, manda o pix e acabou. Não é isso. Eles têm que negociar os contratos, porque a empresa que está sendo comprada tem os seus contratos em vigor com funcionários, com fornecedores, com outras empresas. Ela pode ter um contrato com uma concorrente. Como é que vai ficar esse contrato? Tudo isso tem que ter negociado. Os advogados das duas empresas têm que analisar contrato a contrato para ver se tem algum entrado. Ou tem um contrato aqui dizendo que se a Microsoft, se a Blizzard for comprar, ela tem que pagar 10 bilhões aqui para o Mike Mohan, fundador da Blizzard. Pode ter essas coisas que as pessoas não sabem. Então, eles começam uma análise e aí os advogados das duas empresas, eles vão apresentar o documento final, que é o documento, é o contrato realmente da negociação. Galera, eu não estou entrando, me desmiuçando nos mínimos detalhes. É claro que vai ter aspectos aqui que eu vou pular, desculpa, né? Eu não vou entrar nos mil detalhes, senão esse vídeo vai ficar com uma hora. Mas então, eles vão preparar o documento, que é o contrato para ser realmente ensinado. E esse contrato demora por quê? Porque as empresas, cada um tem o seu interesse. Até fechar o contrato, não é uma coisa só. Então, às vezes, a Microsoft, olha, eu quero comprar, mas não quero ter nenhum, eu não quero pagar as suas dívidas, sacou? As suas dívidas, nós vamos pagar com o dinheiro da própria empresa. Não, não, as dívidas, não. Se quer comprar, tem que levar tudo. Isso tudo pode ser negociado, tudo pode ser negociado. Isso demanda tempo. Tanto que a previsão é que essa negociação, ela termine no meio desse ano, em junho, julho de 2022 ou 2023. Eles estão dando seis a dezoito meses para terminar a situação, porque não é uma coisa simples. Beleza, entendi, Codex. Muito obrigado. Gostei muito dessa explicação, por isso vou até dar um like, vou se inscrever no canal, vou clicar no sininho e vou mandar para todos os meus amigos também me inscreverem no canal. Vou voltando aqui. E aí entra a parte do governo norte-americano, que foi essa notícia, que saiu em muito lugar e que deixou muita gente preocupada. Ih, Codex, o governo norte-americano vai avaliar. Puts, ele, putz, com tanta denúncia, será que ele vai barrar? Calma, galera. Esse tipo de coisa é totalmente normal. Na verdade, sempre acontece quando você tem grandes negociações aqui. O governo tem leis, tem regras e ele sempre tem que zelar pelo melhor para a população e pelo melhor para a sua própria economia. Então, quando você tem gigantes fazendo esse tipo de negociação, os órgãos do governo tem para... Opa, mas espera aí. Será que não tem uma coisa aí que vocês estão negociando que possa ser ruim para o público, que possa ser ruim para a população, como tipo de monopólio? Eu já falo sobre monopólio porque eu sei que muita gente está preocupada em relação a isso. Será que eu não tenho uma negociação aí que pode ser ruim para a gente, para os acionistas que vão perder dinheiro? Então, todo tipo de negociação aqui, órgãos do governo, vão interferir. Eles vão analisar para se tem alguma coisa contrária, alguma coisa que eles não vão concordar. Aqui no Brasil, quem faz isso é o CAD, que ele analisa. Tanto que é ótimo até para explicar para vocês. Essa semana, dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, mas no meio de fevereiro saiu uma notícia de que, para quem não sabe, a Oi foi comprada. A Oi foi comprada pela TIM e pela Vivo. Foi essa? Acho que também foi comprada por outros. Ela foi comprada por várias empresas, né? E aí o CAD, ele analisou o caso e o que ele falou? Opa, peraí, olha só. A negociação, como vocês fizeram, é contra o interesse público. Não vai rolar assim, não. Vocês vão ter que mudar algumas coisas. Por quê? Na hora que eles foram analisar o tipo de acordo que eles estavam fazendo, eles perceberam que quem ia ganhar seriam as empresas e quem ia perder seriam os usuários daquela empresa. Porque teria um tipo de monopólio, porque ia concentrar muito o setor em poucas empresas, o que nunca é bom para o público. Então, eles definiram novas regras, supostamente, no interesse do público, no interesse da população. E o que o órgão do governo americano está fazendo é exatamente a mesma coisa. Ele está analisando para ver o que tem por trás. Mas, se tem alguma clausa que pode ficar ruim, isso quer dizer, por ser uma coisa normal que não vai acontecer nada? Não. Depende muito do que está rolando, depende muito do acordo da negociação. Particularmente, empresas desse tamanho, dificilmente fazem um acordo, tornam público esse acordo, que faz ações subirem e descerem, sem que os advogados, sem que os consultores tenham feito uma análise gigantesca. Por quê? Se eles fazem o anúncio desses, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E aí chega o governo, vai comprar nada não. Não pode comprar não, porque tem essa lei, essa, essa, essa aqui, você não pode. A cara dos executivos vai lá para baixo, isso se eles não forem demitidos, porque as ações vão lá embaixo também. Todo mundo vai ficar chateado do que aconteceu. Então, o que quer dizer com isso? Eu acho que é muito difícil que os advogados da Activision e da Blizzard e da Microsoft não tenham feito uma análise, um estudo, para ver se tinha alguma coisa contra as leis norte-americanas. Não só dos norte-americanos, isso também é importante da gente falar o seguinte, porque a Blizzard e a Activision, elas estão espalhadas pelo redor do mundo. Existe um escritório da Activision na Europa, existe um escritório da Activision lá na Ásia, e esses escritórios também são contemplados. Então, essa compra também tem que seguir a regra desses lugares. Outro exemplo aqui muito bom. Vocês sabem por que demorou tanto para a Fox ser comprado pela Disney? Por causa do Brasil. Sim, o Brasil que fez com que a compra da Fox pela Disney demorasse tanto. Por quê? Existia a ESPN e a Fox aqui no Brasil. Existia a Disney aqui no Brasil e existia a Fox aqui no Brasil. E na hora que teve essa compra, o governo brasileiro, o CAD, ele verificou, olha, beleza, vocês querem comprar, mas aqui no Brasil vai virar um monopólio. Vocês não vão poder ficar com a Fox Sports e com a ESPN, porque vai ficar muito grande e vocês vão ter o domínio muito forte do mercado. Vocês vão ter que abrir mão de uma das duas. E foi isso que aconteceu, eles abriram mão da Fox. Mais uma vez, eu estou resumindo para ficar uma coisa mais clara. O que isso quer dizer? As regras, o escritório, em outro país, em outro continente, podem barreirar também essa negociação. Agora, como eu falei, eu acho tanto que a negociação aqui no Brasil, ela passou. A única coisa que ela fez é que demorou mais um pouquinho. Mas eu acho muito difícil os advogados terem concordado com essa compra e não terem feito toda a avaliação que tudo está legal, que tudo está dentro das regras. O que quer dizer com isso? Eu acho muito difícil que o governo, até porque essas empresas têm lobistas conhecidos, elas fazem doações para os políticos para aprovar, para deixar passar. A gente sabe como é que funciona o mundo, né, galera? É assim que funciona o mundo. Então, eu acho muito difícil que alguma coisa aconteça contra esse tipo de compra, contra essa negociação. E para terminar, tem um outro aspecto que é muito importante, que bastante leis levanta, que é sobre o monopólio. Será que a compra da Microsoft poderia criar um monopólio de jogos, porque ela agora vai virar uma empresa muito grande de jogos? Galera, isso é um pouco complicado. Porque a Activision Blizzard era a maior empresa de jogos nos Estados Unidos, né? Era, não é mais o que o Roblox passou em valor a Activision Blizzard. Hoje você tem a Roblox e tem a Activision Blizzard em segundo lugar. Ok. Porque, pô, então quer dizer que a Microsoft comprou a segunda maior empresa de jogos dos Estados Unidos? Pô, então pode ter um certo monopólio aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque a Microsoft é uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas do mundo, mas na questão de games em si, ela não é tão forte assim. Como assim codexa o Xbox? Então, o Xbox é um console. Nós estamos falando aqui da criação de jogos, a publisher dos jogos. Como publisher, como produtora dos jogos, a Microsoft não é tão grande assim comparada com outros estúdios, com outras empresas que nós temos. Ela chega a ser menor que a própria Electronic Arts. Então, por um lado, o que ela fez? Ela é muito grande dos consoles e era fraca nos videogames. Agora ela fica forte nos videogames. Isso pode ser caracterizado como monopólio do mercado dos jogos de uma maneira geral? É muito difícil. Porque existe a Tencent que tem dinheiro em tudo quanto é empresa e acaba sendo até maior nesse mercado dos jogos do que a própria Microsoft porque ela tem dinheiro em tudo quanto é empresa. Se acontecer algum tipo de problema, talvez seja um pouquinho mais para esse lado. Não dá para a gente ter certeza porque são dados muito complexos, que não são divulgados assim. A gente não sabe exatamente o que pode dar errado e o que pode dar certo, beleza? Mas se der algum tipo de problema, talvez seja nessa questão de monopólio, que vai ficar uma empresa muito grande. E o que o governo pode fazer? O governo pode fazer o seguinte. Olha, isso aqui é extrapolando o que pode acontecer. O governo pode fazer o que ele fez com a Microsoft há um tempo atrás. Há um tempo atrás, o que aconteceu? A Microsoft estava quase com o monopólio de softwares na Europa. E o que a costa europeia fez? Olha, você pode continuar, só que você vai ter que dividir a empresa só na Europa em três empresas. Porque vão ter três empresas uma concorrente concorrendo com a outra. E foi isso que eles fizeram. Pode fazer alguma coisa aí? Pode. E eu acho difícil. Até porque nos Estados Unidos, a questão da grana fala muito mais alto do que o interesse do próprio público. Mas isso é uma outra discussão. Então, galera, é isso. O governo americano analisar, ele fazer um estudo, ele investigar a compra é totalmente normal. não é para ficar nervoso, não é para ficar desesperado, porque não vai ter a compra, a Blizzards não vai ser salva, o World of Warcraft não vai ser salvo. Por enquanto, tudo caminha normalmente, pode dar problema, é claro que pode dar problema. Mas quando a gente está falando de players, de empresas tão grandes assim, eu acho muito difícil, é quase como se fosse uma falha imperdoável, eles não terem feito todas as análises prévias antes de divulgar isso. Então, não acho que vai dar um tipo de problema que algumas pessoas estão falando e que algumas pessoas estão com medo de que aconteça. É isso. Espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouquinho mais sobre toda essa discussão. E para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. O que vocês acham sobre essa compra, sobre a investigação... Ah, só para terminar, só um pouquinho. O Codex, mas e as investigações contra a má conduta da Activision Blizzard? Será que isso não pode gerar problemas? Na verdade, isso já gerou problemas. Porque isso, com certeza, abaixou o preço da má conduta que eu dividi um Blizzard. Se não tivesse essa negociação, muito difícil a empresa até fosse vendida. E se fosse vendida, ela ia valer muito mais. 75, 80 bilhões de dólares. Então, na verdade, isso já aconteceu. Isso pode parar? Isso pode fazer com que a empresa não seja comprada? Difícil. Talvez possa acontecer se a Microsoft descubra que o problema é muito mais sério, que vai ter uma churrada de indenizações, vai ter uma churrada de processos, que a empresa está totalmente afundada, que ela vai ter mais dívida do que ela tem de receita, de tanto processo que ela vai receber. Pode acontecer isso. Eu acho difícil também. Mas pode acontecer. Agora, por ela estar sendo investigada, por ela estar sendo processada, a Microsoft já levou tudo isso em conta, e por isso que ela pagou tão barato pela Microsoft, pela Activision e pela Blizzard, tá bom? Então, isso já foi levado em conta e isso baixou o preço da empresa, por isso que ela foi vendida por 68, e não 80, 90, 100 bilhões de dólares. Tá bom, galera? É isso. Para terminar, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vai ter algum tipo de problema? Vocês acham que o governo vai parar? Vocês acham que tem monopólio sim nessa discussão? Vocês acham que vai ficar uma empresa tão grande, tão grande, que vai ser ruim para o mercado, que o governo não vai deixar? Vocês acham que vai ter algum tipo de problema? Vai voltar atrás? Ou vai ter essa compra? E nós finalmente vamos poder voltar a ter esperança com os jogos da Blizzard e com os jogos da Activision? Escreve aqui embaixo, deixe comentário, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixe o comentário de vocês estão aqui embaixo. Sou o Pernambuco sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.